Oi moço, tudo bem? Eu queria fazer um número de imagens com vocês, tudo bem? É... Tem um baralho, pode pegar esse baralho? Pode tirar da caixinha É... Pode verificar aquele... É um baralho que tem em muitas caras diferentes Pode embaralhar, tá tudo o que você quiser nesse baralho, tá? Pode embaralhar, se quiser Com vontade É... Tá bom Mais ou menos Agora é o seguinte Eu vou passando aqui as cartas Eu quero que você coloque seu dedo na carta que você gostar, tá bom? Qualquer carta Essa é a carta que você gostou? Uhum Tá bom Então agora eu vou deixar esse baralho na sua mão Mas eu... Esqueci de falar que eu também leio mentes Eu sou um mágico, um mágico mentalista Então eu já consigo ver que você tá pensando na sua carta A sua carta era uma carta vermelha, não era? Era... Coração... Era um sete, sete copos Não é? Aham Não é? Não, tá bom Mas você pode desconfiar de alguma coisa É... Então eu vou fazer o seguinte É... Não, dessa vez você pode ficar com o baralho na sua mão Você pode desconfiar que eu tava com o baralho na minha mão, né? Agora você vai embaralhar ele e pegar qualquer carta que você quiser Tá bom? É... Embaralha ele Depois você deixa ele de cabeça pra baixo Abre ele Pega qualquer carta que você quiser E vira ela Caramente Não, pode virar Aham Tá bom Tá bom Então essa foi a carta que você selecionou aleatoriamente Concorda? Aham Não tinha Desde o início Como eu ter manipulado essa carta Você concorda com isso? Talvez nem você mesmo soubesse que você fosse pegar exatamente essa carta Mas eu te falar que Desde o início Isso tudo já tava predito que ia acontecer Já era pra acontecer, entendeu? E acontece que Pra te mostrar isso Eu tenho uma previsão aqui comigo Aqui no meu bolso Eu tenho uma única previsão Essa é a previsão Essa é a previsão Exatamente Meu Deus Meu Deus Meu Deus Como pode Muito bom Claro É É